No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, vamos agora falar sobre um jogador que o Grêmio também está buscando, o CDD do Grêmio né, já buscou esse nome, que é um jogador que foi analisado pelos seus números e vamos falar tudo sobre ele agora neste vídeo. Porém, antes eu quero lembrar que ó, aposta ganha, te cadastra, que o link está no comentário fixado, tu já ganha 5 reais só de te cadastrar, barbada, fácil demais, a melhor casa de aposta do Brasil e lembrando que é confiável e patrocina também o Brasileirão. E também quero lembrar vocês que agora às 8h30 da noite vou estar, eu e o Felipe lá do Papo Copero, diretamente no canal Portal do Grêmio Mista, conto com a presença de vocês lá mano, quero todo mundo flodando o chat, falando vim pelo no tag, tamo junto no tag, boa noite no tag, mano comenta bastante lá, vou estar ao vivo com eles, 8h30 da noite, vou deixar o vídeo no card aqui e também no final desse vídeo. É só ir lá, Portal do Grêmio Mista no YouTube, 8h30 da noite que vou estar ao vivo com eles. Tamo junto, bora de vídeo, bora falar sobre esse reforço, ou melhor, um possível reforço também pra 2020. Pois é. Cara, pra mim, o centroavante do Grêmio poderia começar com Funes Mori, tá ligado? Tipo, ah, pode ter o Davidson, beleza, mas mano, traz esse Funes Mori, mano. Cara, vamos lá, vou pegar os números dele aqui. Funes Mori, ele tá jogando no Monterrey do México, se eu não me engano, e ele tá com, mano, os números dele são impressionantes, cara. Deixa eu até colocar aqui, claro, no México. Mas pô, mano, vamos lá. Não, mas o México tem um futebol... Querendo ou não... Não, o México não é porcaria, não. Não, não que seja porcaria, mas comparado com o Brasileirão é, né? Ah, mas eles têm um mercado muito forte, né? Eles têm bastante grana, eles investem bastante. Não, eles estão com bastante grana, mas... Tanto é que, quando chegavam a Libertadores aqui, eles incomodavam a gente também, né? Eu acho que é um mercado competitivo. É competitivo, mas, tipo assim, vamos lá, a gente sabe que é inferior ao Brasil. É inferior, mano, aqui é muito mais competitivo. É que lá tem menos tímidos. Não é Europa, lá, não, mano, não é um futebol que nem daqui. Mas, ele tá se destacando lá, mano. Deixa eu até ver como é que eu não... É Funesmori com dois N, não lembro. Funesmori. Deixa eu achar aqui que eu tenho os números aqui pra mostrar pra vocês. Funesmori. Deixa eu ver se eu acho. Funesmori, Funesmori. Funesmori, Funesmori. Aqui, cara, ó. 7 de outubro, tá? Deste ano. 7 de outubro deste ano. Peraí, não é esse aqui, não. Deixa eu pegar aqui os números que ele tem os números abs... Gols, gols. Vou escrever gols aqui que a gente vai achar. Funesmori. Porque, cara, é um jogador que tem números altíssimos. Tem números altíssimos. O Grêmio tá mirando. É uma aposta. Não é um Tchurim. Porque os números deles são muito melhores que o do Tchurim. Do Tchurim. Tchurins. Do Tchurins. Ó, só pelo Monterrey do México. Só pelo Monterrey do México. Ele tem 193 jogos e fez 102 gols. Cara, 193 jogos e 102 gols. Vamos lá, cara. Olha o número. Olhem os números. Dizem, cara, mano. Pô, pelo amor de Deus. É muito gol, velho. Não, com certeza. Mas deve ter mercado pra caramba, né? Não, não. Não, ele tem mercado, mas dizem que o Grêmio tá querendo. Ah, é? Aham. Sim, não. Ele surgiu. Eu não sabia. Surgiu o nome dele. Funesmori. No início de outubro. Então, ele é um jogador que tá sendo avaliado pelo Grêmio, sim. E eu acho que ele tem 32 anos, se eu não me engano. Deixa eu até dar uma olhada aqui, confirmando a idade dele. Eu acho que ele tem 32 anos. Ó, 32 anos, realmente. Faz 33 em março. E ele tem 1,80m, se eu não me engano. Tem uma boa altura o jogador Funesmori. Então, cara, pra mim o Grêmio teria que tentar um jogador assim. Tá um jogador assim. É o Funesmori. O Mastriani do América. Mastriani é outro cara. O Mastriani é outro. E o Grêmio também mira esse jogador. Tá na mira do Grêmio. O Mastriani é muito mais barato. É um jogador daqui. Só que o Funesmori, pelos números, parece ser melhor. Funesmori, este jogador, que o Grêmio já demonstrou interesse, pode ser um reforço pra ano que vem. Funesmori. Eu só tô tentando localizar aqui a altura dele. Aqui, ó. Já vou achar. É Rogelio Funesmori. O nome dele. Rogelio Funesmori. Deixa eu ver se eu acho a altura. 1,85m. Uma boa altura, mano. Uma boa altura. Uma boa altura. Destro. Ele é um jogador... Que ele é argentino. Opa! Ah, ele tem dupla nacionalidade por isso. Mexicano e argentino, cara. Olha isso. Tem dupla nacionalidade o Funesmori. Funesmori, dupla nacionalidade. Então, ele é mexicano e também argentino. Funesmori. Jogador de 32 anos que está na mira do Grêmio. E seria um bom reforço pro nosso imortal. O que tu acha, Felipe? Cara, acho sim. Esse é o tipo de jogador que a gente tem que realmente avaliar, né? A gente tem que buscar outros mercados. A gente ficar só no nosso aqui. Aí a gente vai sempre pensar só dentro de uma bolha, né? E eu gosto quando o Grêmio pensa fora da caixa. Esse é um jogador interessante, né? Claro, não deve ser fácil de contratar, mas é um jogador interessante. O X... X Carne Potre. Ele lembrou de um jogador que ele começou bem, né? E aí ele foi pro Vasco, não foi bem. Ele agora tá no México. Era o Pedro Raul, né? É verdade, mano. Pedro Raul. Ele tá bem agora, né? Ele tá bem lá no México. É o Pedro que eu ouvi falar, tá? É. O Vasco chegou lá e já tava metendo gol e tudo mais. Ah, não. Então esquece. Porque... Apesar que ele é colorado, né? É. Esse é fato. Ele é colorado. Mas é um jogador que começou muito bem, né, cara? Muito bem lá no Goiás, né? E aí, felizmente... Daí ele foi pro Vasco e não foi bem. A torcida do Vasco aí... Inclusive a SAF do Vasco investiu bastante nele. Mas lá não foi bem roupeiro, gente. Ih, era um pouco... Exatamente. Exatamente.